E tamo de volta com mais Cosmic Star Heroine Bom, nós temos que mexer em alguma coisa nessa cidade aqui pra conseguir abrir uma porta ali Mas eu não entendo a língua dos bichinhos aqui né, eu tenho que descobrir a língua deles Como que eu consigo a parada pra entender a língua dos bichos? Eu até agora não achei, eu explorei no vídeo passado né, eu acho que é algum NPC que vai dar pra mim esse negócio Então eu vim aqui dentro Alguma coisa aqui dentro, ou em alguma das... Ah lá, ele me deu Ele me deu a parada Como que eu não vi isso no episódio passado né, que estranho Agora a gente pode usar mapa Vamos abrir a parada ali Pronto Abrimos o Storage Agora a gente pode entregar pro... Pro bichinho que tá lá dentro, o capacitor de Ion Pra ele fazer seja lá o que ele precisa fazer Não é aqui, peraí É aqui, aí ele vai consertar o terminal pra gente No episódio passado eu devia ter feito isso, mas eu não consegui abrir aquela parada Aí Obrigado, você salvou minha vida, deixa eu consertar isso aqui Os sistemas estão voltando a capacidade total Deve restaurar algum sistema de sinal pro nosso computador Algum sistema de sinal, algum tipo de sinal do sistema Provavelmente agora eu posso vir aqui mexer e procurar o... O cara que roubou os artefatos, né Ahn... Scan... Deixa eu ver, Hive Mind Status Nossa Eles tão bem mal os bichinhos Vamos procurar, vamos escanear a torre Psybe Ele tá lá na torre No último andar Parece que o nosso ladrão tá na... Tá na Hive Tower Vamos pegá-lo Caramba, vou ter que pegar ele Vamos lá Vamos ter que ir atrás do ladrão lá na torre Tomara que não tenha um robôs atrapalhando a gente Simbora Que lugar estranho E pensar que os cimerex viviam aqui Ahn... Mas não é hora de ficar impressionado Temos que chegar ao topo da torre E conseguir o artefato Lumina Pegar o artefato Lumina de volta O que que é isso aqui? Parece que uma bateria encaixa aqui Ah, tem uma rampa aqui Que vai abrir, provavelmente Ah, tem uma bateria Estação de carregar a bateria Amarela tá danificada Pronto, peguei azul Provavelmente encaixa ali, né? Mas vamos dar uma explorada por enquanto Nas cocitas E aí, escorpiãozinho Você é forte Nossa, 5 mil de HP Fraco contra fogo Eu dei um farm rapidinho Antes de começar o vídeo Ahn... E eu peguei um nível com todo mundo Então... Não sei se eu dou vulnerável nesse bicho Eu não vou usar nada no bicho Atira Atira normal Ahn... Eu vou tá... Knockout Estunou Ahn... Vamos tacar um Molotov Toma, 2k de dano Ahn... Defesa... Algema ele Você está preso Ahn... Não funcionou Será que não funcionou Porque o escorpiãozinho Não tem braço? Deve ter sido por isso Que a algema não pegou nele Final blow Morre O que que é isso aqui? Eu consertei o fio danificado Tá, e daí? Ah, a rampa parece que funciona agora Deixa eu ver Não, não sei o que que eu consertei Botei a bateria no slot Tá bom Lugar sinistro, né? Comentem aí, galera O que que vocês estão achando Da ambientação de Cosmic Star Heroine Eu tô achando sensacional Isso aqui são robôs, né? Deixa eu ver as skills O Dave Ahn... Vamos lá, Dave É tão bom poder trocar toda hora Vamos dar charme nesse bicho aqui Ahn... Filha da puta Não funcionou O charme não funcionou Será que é porque Ele é um mecha crab E não um crab Tipo Será que é porque Ele é um mecha E não um robô Sacanagem O charme não pegou Tem a possibilidade também De que o charme Seja uma chance, né? Vamos jogar água aqui Enviral hack Putz Eu não queria ter curado Eu não sabia o que que o Enviral hack Ia fazer Se ele ia curar Ou se ele ia causar dano Laser Piu Ahn... Vamos lá Não consegui dar o debuff No desgraçado Ahn... Acho que a coisa Que eu mais tenho aqui Que dá dano é Não tem dano de terra Meio que eu já sei O dano dos bichos Então vamos lá System Crash Teu Rust Beleza Enferrujou o desgraçado Você está preso Vagabundo Final Blow Morre Ahn... Vamos lá Deixa eu ver Breach Deu vulnerável Está funcionando Vou dar um tirão aqui Um tirão bem dado Porque eu estou com a vida cheia Está vulnerável Vulnerável não funciona duas vezes No mesmo turno Droga Hum... Eu não sabia Mas o stun Funcionou Ahn... Tirinho de água Vamos só bater nele Até ele morrer Deixa eu recuperar Minha... Minhas coisas Zap Vamos lá Blind Fire Pronto Atrai Atenção do desgraçado Ahn... Vai tomar tiro Mistura Ahn... Tomou vulnerável Toma raio Cusão Flawless Shot Pronto Cara O melhor tanque aqui Não é o Finn É... Vou ter que tirar você Vem o careca Fica o grupo Do jeito que está Ih... Aqui não abre Essa porta aqui não abre Aqui tem que colocar As baterias Eu não tenho Nenhuma bateria Para usar aqui Para abrir As puertas Vou ter que pegar As baterias Em outro lugar Aqui não abre Aqui não Acho que eu vou ter que colocar As baterias devagar Liberar os amarelos Primeiro Ih... Não entra Só vai no azul Ok Amarelo Amarelo Tem como mexer em algo aqui? Não Nem computadorzinho tem aqui Eu posso subir ou posso descer Vamos dar uma olhada aqui Encontrei um flask Ele aumenta o dano de gelo Da arete E aumenta também O dano contra robôs Ice up E robot bane Tá bom Pera aí Vamos trocar as habilidades Dela então Tira I-Beam Bota Freeze Ray E tira Cadê? Tira Molotov E coloca Tio Vial Pronto Vamos deixar ela no grupo Se tiver um robôzão pesado A gente coloca o Dave Se não deixa ela Agora acho que é só subir né Já pegamos tudo O que tem para pegar aqui Ah faz um tempo que eu tenho percebido Que o jogo ele tem uns detalhezinhos de Quadriculados no mapa né Mas é só do jogo mesmo Pensei que fosse do meu PC Beleza Rufa todo mundo com cunning Você ativa freeze ray Você counter Careca do browsers Fogo e Vento Fogo e gelo O robô E o outro é vento Não tem muito o que fazer né Bufa defesa Porrada Vamos lá Vamos lá Laser ali Já tá morrendo já Toma gelo Maluco muito dano Não sei se eu dou a risada Vamos a frente aqui Ah você Vou ser laser Laser Vai tomar socão na cara Toma Gelo Ahn Que reduz a defesa aqui Deixa eu ver aqui Ahn Vamos ativar Eu vou tacar o ácido aqui Morre Nossa falta um pouquinho hein Ahn Vamos lá Combo Morreu Vamos tacar Laser Mil e dozentos Se tomar um soco Morre Morre GG mano Ahn Pra cá Pra baixo Tem o que Eu tenho Tenho que colocar Bateria azul aqui E a amarela Aqui desse lado Ahn Sistemas Da Hive Tão críticos Elimine as ameaças E repare a antena Como assim Que ameaça Ah Olha aqui O melhor grupo É esse mano Bufa Freeze ray Counter Defesa Ahn Deixa eu ver Acho que eu vou só Atacar raio Nos três Ou eu taco Água Não É tudo forte Vou dar um dano Já vou dar um dano aqui Vamos lá Toma 2k e 800 Já toma logo na fuça Pra deixar de ser trouxa Vamos lá Vamos lá Deixa eu pensar aqui Cara Acho que eu vou dar A risada Ah Não funcionou O vulnerável Em área Eu vou buffar A arete Pra ela usar Dois ataques Ela vai usar O super charge Agora E ela vai usar O Activate Pronto Deu muito dano Cara Uppercut Essa habilidade de delegar Ela é muito boa Pra essa personagem A arete Beneficia muito De delegar Não só ela Como o Dave E os magos O que que eu tenho Que eliminar Pra poder Fazer isso aqui Funcionar Não é nem Desse lado aqui É do outro Provavelmente Escorpiãozinho Vamos delegar Vamos delegar A arete Vamos lá Ativa Ele é fraco Contra o que Esse merda Fogo Agora já era Freeze ray Aqui Ativa Super charge Pronto Não importa A defesa Né Se eu puder Só dar dano Nos bichos Tá tudo bem Eu vou dar um tirão Toma Deu bastante dano Acho que eu vou usar O programa Que bufa Todo mundo aqui Vamos lá Ele é fraco Contra fogo Né Vamos tentar Vamos dar feinte Né Acho que esse daqui Ele é tão fraquinho Que basta dar dano físico Nele Que ele morre Né Não precisa ficar Inventando tática Droga Droga Não dá dano Molotovizinho Tá Tá Morreu aqui GG GG Aqui Aqui não tem O que fazer É do outro lado Que vão ter Os bichos Ou eu tenho Que matar Todos É desse lado Aqui Provavelmente A ameaça Que eu tenho Que exterminar Deve estar Aqui Puta merda Derrubei o tesouro No andar de baixo Sacanagem Eu podia ter Eu podia ter pego Aquele tesouro Muito provavelmente Pods de incubação Offline Vamos pegar a bateria Tomara que essa bateria Ajude em alguma coisa Lá do outro lado Será que derrubar Será que derrubar Aquele Tesouro ali Embaixo Eu vou poder pegar ele Depois Acho que eu vou poder Pegar ele depois Né Beleza Limpamos Toda a ameaça Aqui Vamos lá Bateria Você ouve Um barulho Alto Da sala No oeste É na outra sala Do outro lado Ih Tem bicho Rondando aqui Ó Tem uns bichão Rondando Vamos lá Delega Deixa eu pensar Aqui Bomba Droga Ah Deu um dano bom Vai 1900 é um dano bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Okay Agora Vamos lá Vamos lá Mesmo ele sendo Mesmo ele tendo resistência contra gelo A gente ainda faz um estrago Neles, vamos lá Activate Ah, maluco Finaliza, careca Laser Toma gelo Toma gelo, cuzão Maluco, é muito gelo Ela ficou muito forte, a Arete Com esse bônus Esses bichos nasceram daqui? Não, tá offline ainda De onde vieram esses bichos? Essa sala tá diferente, não tá? Eu peguei... Ah, esse é o tesouro que eu derrubei Você conseguiu uma bandana fantasma? Esse acessório faz com que a Tian dê mais dano em espectro Vou colocar Vai que ajuda no DPS, né? Vai que ajuda no Dips Que lugar é esse? Ué Tá bom Mas o que que será que tinha aqui embaixo? Além da... Tá diferente esse lugar Não tem nada pra pegar aqui, não? A gente já eliminou as ameaças Supostas ameaças que o jogo mandou aqui E agora? Vamos só voltar pra lá e ver se dá alguma coisa, né? Oh, desgraçado Porra Que ameaça que tem que eliminar, cara? Eu já fiz tudo que o jogo mandou Eu tenho que achar outra bateria Ela deve tá no meio Ela deve tá naquela outra sala do meio Ah, olha só Abriu uma escadinha aqui Um baú azul E o outro amarelo Amarelo é bateria Mas eu quero baú Eu dropei Vamos pegar Onde será que caiu essa merda? Será que caiu pra cá? Não, não é aqui que cai É do outro lado Ah Um distintivo de capitão É pro Finn Vamos colocar o Finn Agora na party Ah Veteran badge Da taunt Esse aqui dá HP Esse aqui dá safe Começa a batalha Com a instância de defesa ativa Legal Vou usar Agora é só tecer a bateria Pra gente pegar Descemos lá Bateria zita Agora volta pra cá Ó o caminho Tem que fazer Cara É minha É minha Bateria Vamos lá E agora Eu ouvi um barulho O jogo fala Você ouve um barulho De novo Tá bom Ih Tá fechado aqui Ó Vou ter que ir por cima Beleza Pra cá Ih Acho que era isso O objetivo Eliminar todas as ameaças Então Quase morreu Desgraça Burn Não morreu Quase hein O laser finalizou Foi bom Foi bom Esses inimigos São espectrais Então a Chan Dá mais dano agora Por causa do item É uma boa Delega aqui Pra mulher Super charge Activate Activate Cobra Cobra Eu desarmo em tudo Eco Nossa É muito dano Caramba Caramba A Chan Tá muito forte Cara Ela tá dando um dano Insano Morreu Cabo aqui Ácido Beleza Revive Ali você ganhou Revive Legal Debug Próximo programa Dá o dobro de dano Esse do Debug Eu não sei se é útil Bom Acho que eu já limpei Todas as ameaças Né Tem uma ameaça Muito maior Aqui na sala Da antena Vamos ver Eu não me sinto bem Desmaiou Ô louco Hã? O que? O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu? Desista Tem uma voz falando comigo A humanidade não é nada Só um conceito tolo Nós podemos nos tornar tanto Muito mais Como assim doido? Eu desmaiei Eu desmaiei sozinho? Ou o grupo tá junto? Não é uma visão linda? Por que você não fica aqui? Não Isso não é real Isso é uma ilusão Oh Que interessante A maioria dos humanos Não conseguem ver As evidências Diante dos seus olhos Você vai sucumbir também Caralho Que bicho é esse doido? Qual a fraqueza do viado? Fogo, gelo e vento Ah Tá fudido Delega pra mulher Aqui pra arete Ó Ó Agora toma Toma gelo Cusão Aumenta a defesa Aumenta a defesa Do grupo Boa Ele diminui o estilo Da gente Nosso style Usar item Usar item Eu acho que Vamos pufar O Alchemizer Próximo item Que a gente usa Vai dar mais dano Isso é bom Desarmei o desgraçado Toma fogo Toma gelo Bufa Bufa cunning Super charge Algema ele Está preso O vagabundo Alive to mei Que legal Foco Fé e foco Olha que feed Putz Vamos dar mais um Shield breaker Nele aqui Ih Não funcionou não Filha da puta Tá Vamos lá Atacar ácido Nele Deu dano Nenhum Deixa eu ver O que eu faço Aqui Deixa eu ver Vamos ao Smelly Cheese Que é o queijo Que deixa a gente Com taunt Né Pro bicho Bater na gente Se ele bater na gente Ótimo Laser Final blow Final blow Não dá dano Porque ele tem que estar Com uma vida Muito baixa Pra dar dano Deixa eu ver Aqui Viva lá Revolucione Vai recuperar as coisas Vamos dar um Flawless Shot 800 é um bom dano Vai Não é um dano Ruim não O motivo Da gente Dar pouco dano É que o desgraçado Acaba com o estilo Da gente Né Filha da mãe Vamos lá Vamos proteger o grupo Ahn Freeze Ray Vem logo depois Né Vamos dar o activate Pronto Agora tem um Freeze Ray Agora e um no final Do turno Vamos dar um Blind Fire Pra gente recuperar as coisas Deixa eu usar isso aqui Pra curar em área Bom Ele vai atacar duas vezes O desgraçado Né Vamos dar vigilância Eu acho que esse Filha da mãe vai bater Toma gelo Cusão 2.900 Desarma o desgraçado Curem a área Ahn Acho que eu vou só atacar Um Laser aqui Laser ignora a armadura Né Defesa Por enquanto Tá tranquilo Tá morrendo Filha da mãe Né Defesa Pra todo mundo Defesa Pra sua mãe Defesa Pra tua vaca Caraca Mano Ele Ele tira muita vida Cara Como é que ele tira Tanto assim Nossa vida Vou curar o maluco Aqui ó Flawless shot Piu Morreu Desgraçado Matamos Derrote o pesadelo E aí Ele que é o Psybe Ele que é o ladrão Eu sou o Psybe É bom ver que vocês sobreviveram ao ataque sombrio Eu teria ajudado se eu pudesse Você é o cara que tirou Você é o cara que roubou o apetrecho lumina Até agora Acho que agora eu acertei É o apetrecho É você Quem diz É assim como você diz Pegue Um humano que resistiu a tal ataque de maldade É um guardião digno Ah lá Ele retornou pra gente o apetrecho Por que roubar o apetrecho Se você podia Só pra devolver depois Eu não sabia que você escaparia Além do mais Eu precisava trazer você até aqui Eu espero que você perceba O quão O quão profundo é o perigo O quão denso é o perigo Não é só um homem que deseja usar o artefato Para propósitos ruins O que era aquela coisa Energia sombria Atraída pelo poder da torre Da colmeia E ela buscava utilizar o apetrecho lumina Para impor a sua vontade nos mortais Infelizmente Infelizmente Eu temo que não seja o único apetrecho lumina Aqui na colmeia Eu detecto uma perturbação no sinal No planeta No loop Precisamos investigar Mas Não se apressem Precisamos nos preparar É verdade que você tem um contra-apetrecho? Sim, é verdade O contra-apetrecho É a colmeia Com a colmeia operacional Meu povo consegue Desativar o sinal Lumina Aonde quer que ele esteja Caramba Então a torre é uma parada Eu comecei os reparos da colmeia Mas vai levar tempo Com o pesadelo dissipado Meu povo consegue vê-lo Consegue fazer o reparo Enquanto isso Eu tenho Eu tenho uma Um contador limitado Um pequeno apetrecho Que vai proteger o indivíduo Com os materiais corretos Eu consigo produzir O suficiente Para proteger você e seu grupo Precisamos ir para Zanzaran Mines Então Não vamos perder tempo Psybe se juntou ao time O que? As Zanzaran Mines São a sudoeste Depois do laboratório Amaldiçoado A área cheia de almas De mortos amaldiçoados O perigo é alto Mas precisamos proceder É para cá, né? Ah lá, ele está no grupo, cara Que legal, doido Eu consigo tirar Eu consigo Deixa eu tirar o O Finn O Finn foi bem E tudo mais, mas Vamos colocar o O Sue Ou a gente Espera aí Vamos fazer o seguinte Vamos colocar A Lauren, né? Faz um tempo Deixa eu ver as habilidades Do bicho aqui Slash Restaura HP Igual ao dele Regen Dor nos inimigos Aumenta o dano do grupo Olha isso O próximo programa Não fica desativado Não entendi Encerra a atual música E cura o grupo Ele é um suporte Então eu vou deixar A Champ Porque ela dá dano Acho que eu vou tirar Eu vou colocar o Sue Beleza Agora temos um grupo Porradeiro, mano As minas são cá para baixo Essas são as minas Os mineiros casaram Tão fundo E pagaram por isso Com suas vidas Agora as minas Estão vazias Mas Pelo som dos monstros E E E demônios espectrais Os cristais São só o que a gente precisa Para construir o Contra-petrecho Sejam rápidos Mas não sejam descuidados Ok Nada, nada Vamos só entrar aqui Para ver como é que é Caramba, doido Está todo mundo morto mesmo? 20 mil Ah, cara O jogo já me dá grana Ativa aqui Você Eita Cactus Head Fraco Contra-fogo Vamos lá Vamos delegar Para o bichinho Fazer alguma coisa A música da dor Pain song Counter Deixa eu ver aqui Ah, ele só Sonic screen Todo mundo está o adano Ah, ele é fortinho Ele Gostei dele Ele tem umas habilidades De suporte E ele tem essa Música da dor Que causa Um dano ferrado Laser Morre Toma Vamos lá Slash Não morreu Faltou pouquinho Agora morreu Ah, vai tomar soco Caramba, mano Ele é bom Não é ruim não Personagem bom da porra Uppercut Beleza Um pamo de nível Alguma coisa abriu lá fora Vamos ver Acho que o carrinho Andou Ah, o carrinho andou Que estava na frente Pode crer Então o carrinho anda Para a gente poder passar Ele é educado Tamo lá Pra cá Pra cá Não é Lugar pequeno Esse Eu pensei Que ir para uma mina Ancient lore Esse é um acessório Para o Psybe Ahn Nossa, ele usa uma Olha, ele usa um disquete Para atacar Ahn Forgotten lore Ancient lore As músicas nunca acabam Caralho Muito foda As músicas dele nunca acabam Com esse negócio Só quando eu usar A parada de encerrar a música Para poder Eita, o que que é isso? Spook É um fantasma Ahn Uma assombração Tomou vulnerável Ela Ahn Ela é fraca Contra fogo Né Vou acabar com ela Ahn Música de Como que eu não Como eu não sei O que ela faz Como eu não sei O que ela faz Eu vou botar a música de cura No grupo Ah, ok Ok Bateu E é isso aí Ahn Laser Quatro mil Quase morreu Adeus Fogo Adeus A tchan Tá muito forte Por causa da Do item Que tá dando Em espectro Fantasma Essas coisas Eita Cheio de fantasma Agora aqui Hein Vamos lá Buffa Esqueci de buffar Cunning Depois que a gente Pegou Psybe Ahn Focus Focus Música de dor Isso mesmo Enche de soco Essa fantasma Bomba Toma dano Será que dá pra eu Dar vulnerável Nas duas Pronto Laser É muito dano Cara Ahn 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 Sonic screen Dá um gritão No ouvido Delas A musiquinha Tá matando Ahn Vamos lá Combo Laser Ahn Dá um slashzão Aqui Acho que eu vou só Dar um uppercut Aqui Não deu a habilidade De Não deu o debuff De De ferrar o bicho Ali né Ahn Entendi O próximo programa Não é desativado Porque não gasta Quando ele se buffa Agora Entendi Cara Muito bom Esse bichinho Esse inseto Até agora Com o panel Que veio mais buffado Mais forte Todos os outros Vieram meio nerfados Tirando o Su Que é bom Até agora O careca E a Arete Um Ghost shield Te protege Da morte Ahn Deixa eu ver Dark mist Pera aí Acho que esse escudo É o melhor né Dá uma defesa boa Só não vou poder usar As habilidades né Beleza Liberamos A passagem O que é que tem pra cá hein Ah a gente veio daqui Ah a gente veio daqui Vamos lá Agora chegamos na mina Bom galera Eu vou encerrar por aqui Esses cristais É isso que você precisa Sim Sim O cristal normal é excelente Para laser e fibra ótica Mas esses cristais São capazes de refletir Energia psíquica Então a propriedade Refletiva Vai permitir Refletir a energia Interferência Psíquica Que interfere no Lumina Em teoria Eu ainda preciso testar Com um cristal Do tamanho Adequado E qualidade Ok Bom galera Vou encerrar por aqui Obrigado por terem assistido Mais Cosmic Star Heroin Fui